Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. Morreu na noite de ontem Paulo D'Angerman, vítima de baleamento. Tido como conhecedor de grandes dossiés do crime, D'Angerman foi baleado por desconhecidos na sua residência no bairro Pelana Caniço, em Maputo. Tido como conhecedor de dossiés mediáticos, Paulo D'Angerman dedicava a sua vida ultimamente a negócios nesta barraca. E foi na última sexta-feira, por volta das 21 horas e 30 minutos, que D'Angerman recebe uma chamada, faz-se aqui para fora e, em contraplano, uma chuva de tiros surge dali do fundo, contra si. Paulo D'Angerman tenta escapar-se, corre para este ponto e cai precisamente aqui. Este é o sangue de D'Angerman. Em seguida, a sua esposa tenta o transportar de emergência, mas é caminho do hospital. D'Angerman, perdeu a vida. O que eu vi é que o senhor D'Angerman recebeu uma chamada e, quando ele recebeu uma chamada, ele sai e dirigiu-se à baraca. Quando ele chega dentro da baraca, conversou com uns clientes. Ao sair, ele recebeu tiros com o moço que estava junto no portão da baraca. Ele, a tentar correr, veio cair aqui. E aqui estava parado um carro de marquetão. E o moço que atirou nele. Correu junto, foi entrar no carro e foi sem boi. E chegados ao Hospital Central de Maputo, confirmou-se então a morte de Paulo D'Angerman no interior da sua viatura. Não se sabe ainda quais são os motivos do assassinato a Paulo D'Angerman, mas uma fonte ligada à vítima disse que Paulo D'Angerman já era seguido às semanas por um grupo de indivíduos de origem paquistanesa e um outro grupo de indivíduos moçambicanos. A imagem é de Gaspar Chirinda, Jerzil Chirinda. Esta fé. Nini Satar, uma das pessoas mais próximas da D'Angerman, disse que o malogrado já queixava-se de perseguição por pessoas desconhecidas. Nini vai mais longe a afirmar que os autores são cidadãos paquistaneses que avisam o silenciar, as vozes que denunciam as redes de sequestradores à polícia. Há dois meses atrás, o Paulo estava a ser perseguido por alguns paquistaneses. Eu pessoalmente, conversei com o Paulo, tive uma informação e disse o Paulo para se alcançar do país, de uma polícia. O Paulo ficou algum tempo fora e depois regressou. E eu não sei se é o que é sucedido. O estudo que eu tenho, já disse a Procuradoria-Geral da República, tem documentos com datas de entrada, ela tem conhecimento disso. Eu espero que a Procuradoria-Geral da República tome coragem para prender os verdadeiros mandantes desses crimes que são paquistaneses, que estão identificados no processo. Tenho cá um contingente de 40 seguranças, tenho um carro blindado, tenho feito minhas saídas, mas muito pouco. E o estou a espera que a Procuradoria-Geral da República tome as medidas sobre essas pessoas. Porque isto não é um grupo de 10 ou 20 pessoas, é um grupo de duas ou três pessoas que estão ligadas aos sequestros, que são ligadas ao tráfico de droga, que são ligadas aos assassinatos de pessoas. Dungeon Man foi o homem que já ocupou um cargo de responsabilidade no Estado e que depois passou a vida entre a cadeia e esquadras no país, acusado de vários crimes. Foi em 2008 que Dungeon Man sentou no banco dos réus, ao lado de Anibalzinho, dos irmãos Ayob e Nini Satar, de Fernando Magno e de Osvaldo Muianga, acusados da tentativa de assassinato do advogado Albano Silva. Todos acabariam por ser absolvidos por insuficiência de provas e Dungeon Man saiu da cadeia, onde tinha ficado oito anos. Em outubro de 2012, Dungeon Man voltou às celas, desta vez acusado de tentativa de rapto de uma menor na vila de Namacha. Dias depois é restituído a liberdade em circunstâncias não reveladas. Além da passagem pela casa militar, Paulo Daniel prestou serviços de segurança a certos empresários e nos últimos dias dedicava-se a comércio neste estabelecimento ou local onde foi assassinado.